O que eu queria dizer é, sobretudo, a nossa alegria de termos em Brasília Antônio Guterres, o Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados. É a segunda vez que ele visita o Brasil nessa capacidade. Como vocês sabem, o ACNUR, que é a sigla do Alto Comissariado, já ganhou duas vezes o Prêmio Nobel da Paz. É uma importante agência da ONU que lida com um desafio enorme, um desafio crescente. 43 milhões de refugiados no mundo. E o Brasil deseja participar, na medida das suas possibilidades, do esforço de assistência humanitária. Demos, em 2010, uma contribuição de 3,5 milhões de dólares ao ACNUR. Dinheiro esse que foi destinado, entre outros países, ao Haiti, ao Paquistão, ao Equador, aqui na nossa região. Poucos sabem, mas o Equador é o país com o maior número de refugiados na América do Sul. Onde isso aí representa um esforço grande para a nação equatoriana. A situação dos refugiados põe em evidência um fato muito interessante, que é o de que, muitas vezes, as nações mais pobres são as que mais demonstram generosidade em acolher pessoas em situação de emergência humanitária. Refugiados ou por questões de instabilidade política, ou por desastres naturais e outras. Nós falamos um pouquinho de diferentes crises no cenário internacional. Eu acho que o alto comissário poderá dar uma atualização da percepção dele de onde estão os principais desafios. De qualquer maneira, não nos preocupo muito a situação na Somália, como vocês sabem, onde há uma crise séria. E, recentemente, fizemos uma doação de 38 mil toneladas de alimentos, via Programa Mundial de Alimentos, que é uma outra agência da ONU que trabalha também em parceria com o ACNUR. Para mim, uma satisfação pessoal também, porque o alto comissário Antônio Guterres é um fino analista da situação internacional. Sempre tem observações, comentários, análises muito pertinentes sobre diferentes situações. Falamos um pouco da Primavera Árabe, do desafio que isso representa para a comunidade internacional, também da oportunidade e também da governança internacional, como fortalecer o multilateralismo, como fortalecer o sistema das Nações Unidas para que ele funcione como deve funcionar. Isso é em benefício de um número cada vez maior de cidadãos em torno ao mundo. Então, com essas breves palavras, passo a palavra ao nosso visitante ilustre. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Esta visita é, em primeiro lugar, uma visita para estabelecer contacto com o novo governo brasileiro, visando o aprofundamento da nossa cooperação entre o Brasil e o ACNUR, mas, sobretudo, para exprimir a nossa gratidão e o nosso apreço. Gratidão e apreço ao Brasil, ao governo brasileiro, à sociedade civil brasileira, não apenas porque o Brasil se transformou num dos países doadores, que apoia o ACNUR nas suas atividades à escala mundial, mas, sobretudo, pelo caráter exemplar da política brasileira de refúgio. O Brasil tem uma das legislações mais avançadas de refúgio à escala global. O Brasil tem tido sempre uma atitude extremamente positiva em relação a todos aqueles, e vieram de 77 países, que pediram asilo, que pediram refúgio em território brasileiro e a quem esse refúgio foi concedido. E o Brasil tem um programa de reassentamento solidário, que tem a maior importância, quer na solidariedade com o Equador, em relação aos colombianos, quer pelo seu caráter pioneiro à escala global, nomeadamente quando pela primeira vez foi possível, com a cor de todos, o reassentamento de palestinianos em território brasileiro. O que aconteceu pela primeira vez no mundo, fora da zona dos países árabes. Mas, além deste apreço, acho que é muito importante hoje valorizar o exemplo que o Brasil constitui. Nós tivemos, há alguns dias na Noruega, um acontecimento horrível. E esse acontecimento horrível revela quão perigoso é assistirmos no mundo de hoje a formas de populismo político, a formas de irresponsabilidade a alguns meios de comunicação social também, que têm contribuído para gerar uma hostilidade em relação a estrangeiros, uma hostilidade em relação a imigrantes, uma hostilidade em relação a refugiados, criando movimentos de opinião sensíveis à xenofobia e ao racismo. Ora, quando estas coisas acontecem e quando, sobretudo, têm uma demonstração tão dramática e tão horrível como a do crime hediondo que ocorreu na Noruega, nós reconhecemos a enorme importância do Brasil como exemplo. Como exemplo de uma sociedade de tolerância, de uma sociedade que respeita e valoriza a diversidade, de uma sociedade que compreendeu que hoje todas têm tendência a ser multiétnicas, multiculturais, multireligiosas e que se pode apresentar ao mundo como um exemplo daqueles valores que nós desejaríamos ver triunfar em toda a parte, para que os refugiados que têm necessidade de proteção internacional possam ser acolhidos, possam ser protegidos e possam ser apoiados, como acontece, felizmente, no Brasil. Doutor Guterres, aproveitando esse exemplo que o senhor deu de que os países europeus estão com uma resistência aos estrangeiros, os países da América Latina, eles podem ser uma saída para os refugiados da primavera árabe? Em primeiro lugar, na Europa há muitas situações diferentes e há países europeus que têm uma política de refúgio muito generosa. A Europa continua a ser um continente de asilo e é importante que assim permaneça e nós lutaremos sempre para que não triunfe na Europa as tendências daqueles que querem fechar as fronteiras europeias. É muito importante, como disse, que a Europa continue a assumir as suas responsabilidades no plano internacional. Agora, é também verdade que a América Latina tem uma tradição de refúgio que é talvez ímpar no mundo. Eu recordo-me que muitos portugueses, vítimas da teadura, tiveram refúgio no Brasil e penso que essa tradição de hospitalidade, de proteção em relação aos refugiados da América Latina é hoje um exemplo à escala mundial. O plano de ação de México, com as suas diversas componentes, cidades solidárias, fronteiras solidárias, reassentamento solidário, é pioneiro. As condições para o reconhecimento de um refugiado são mais favoráveis na América Latina do que em outras regiões do mundo e por isso penso que a América Latina tenderá, e o Brasil com um papel predominante, a América Latina tenderá a ter cada vez mais influência ao nível da proteção aos refugiados à escala mundial. E nós esperamos que o programa de reassentamento brasileiro, também ele, se possa desenvolver, dado que o Brasil é hoje um dos países com maior influência nas relações internacionais. Coisa que, como português vejo com grande orgulho e com grande satisfação. Obrigado. Uma pergunta para o ministro, senhor ministro, uma perguntinha só. Uma pergunta sobre Síria, ministro. Depois do massacre no domingo pelo governo, pelo menos 140 mortes, o Brasil continua resistente a uma resolução da ordem? Olha, nós expressamos ontem numa nota à imprensa a nossa indignação com relação a esses acontecimentos recentes. Instamos o governo sírio a cumprir com o que eles próprios prometeram, que é proceder a reformas, com sentido de urgência. E, como em ocasiões anteriores, nós estamos em consulta com os demais membros do Conselho de Segurança, na medida do possível, na busca de uma resposta consensual do Conselho de Segurança. Porque as afirmações adotadas por consenso no Conselho têm muito mais força, como foi, por exemplo, o caso da resolução de 1970 em relação à Líbia. E, hoje, haverá consultas, novamente, informais, em Nova Iorque. Eu estou em contato com a embaixadora Maria Luiza Viotti, para ver em que medida é possível chegar a ser um denominador comum. Nós estamos privilegiando, nesse momento, a coordenação entre os IBAS, ou seja, Índia, Brasil, África do Sul. Os três estão no Conselho de Segurança nesse momento. Negociamos termos de referência para uma gestão conjunta dos três países, junto às autoridades de Damasco, instando o governo sírio a proceder a reformas dentro do mais breve prazo. E, por fim, a violência que já, eu acho que resultou em fatalidade, em morte, numa escala inteiramente inaceitável e precisa ser objeto de uma reação que põe a fim a esse processo. De modo que esse é o espírito em que estamos participando das consultas em Nova Iorque. Sempre lembrando que, até recentemente, a dificuldade na adoção de uma resolução não vinha necessariamente do Brasil, mas sim de uma polarização entre alguns membros permanentes que queriam um tipo de manifestação e outros que não se sentiam bem representados com aquele tipo de condenação, inclusive ameaçavam Betala. Muito obrigado.